Bom dia pessoal, meu nome é Admilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo Hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje eu estou aqui com uma super dica de adubação Vou estar ensinando a vocês como fazer um adubo potente Como esse aqui, deixa eu estar pegando aqui agora Esse adubo aqui pessoal, um adubo feito com maçã e beterraba E milho, então é um adubo para floração No caso a gente vai estar aplicando aí esse procedimento em pé de coco Que já era para ter produzido, mas até agora não produziu Então a gente vai estar aplicando aí, beleza? Se você quer aprender como fazer e como fazer a aplicação, assista o vídeo até o final Beleza pessoal? Hoje eu estou aqui com três elementos aqui Que vamos estar precisando aí para estar fazendo um super dica de adubo Para moldas de coqueiro anã Então veja bem pessoal Eu tenho aqui já uma maçã passada já Já está de apodrecida O ideal é que seja feito esse procedimento com uma maçã assim Por quê? Porque ela nesse estado tem mais vitamina e a vitamina está mais concentrada Então vai ser bem melhor Se você tiver uma maçã que não esteja assim Você deixa em algum lugar aí por um tempo até ficar assim, beleza? Se quiser fazer também com a maçã que não esteja pôr Ele também vai funcionar, mas é melhor assim A mesma coisa você também vai fazer com a beterraba Eu tenho aqui uma beterraba aqui já passada também Pode vir Você vai precisar também, então uma maçã, uma beterraba E um sabugo de milho Se você não tiver humilde isso aqui Pode ser daquele outro milho mesmo Que vem conservante Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui agora Eu vou estar colocando aqui dentro No liquidificador E vou bater Eu vou tirar o sabugo Vou bater E já já eu volto O que é que acontece? Para esse procedimento aqui que nós vamos estar utilizando É feito dois litros Entendeu? Dois litros Você pode fazer um litro e depois colocar mais um litro de água Também funciona, beleza? Então eu vou fazer aqui agora E já já eu volto Voltando aqui Acabamos de fazer Em seguida o que é que você vai fazer? Você vai colocar Uma garrafa de dois litros E depois botar mais um litro de água Para encher até aqui Em cima Eu vou fazer isso E daqui a pouco eu volto Já está pronto O produto Fica assim Aqui já se passou Quarenta e oito horas Que o adubo já está dentro dessa garrafa aqui Você pode ver que ele fica Com essa espuma Pode até fazer zoada Na hora que abrir Não fez não Porque eu já tinha aberto Mas Assim que você faz Faz uma zoada de gás Então veja bem Vamos agora para a planta Fazer a aplicação Beleza Eu já estou aqui na árvore Onde a gente vai estar fazendo aí Essa adubação Que você pode ver Para o pessoal Coqueiro Zanã Tem outro ali Tem mais para cima ali Está vendo E a gente vai estar fazendo Essa adubação Por quê? Porque essa planta aqui Ela está um pouco atrasada Então a gente está querendo Estar fazendo aí Com que ela se adiante E daqui a um ano Ela já começa a produzir Sim A planta com esse porte aqui Só de tronco Ela já consegue sim Vim a produzir Por quê? Porque essa planta aqui Pessoal Ela já tem Já uns dois anos já Ela só está um pouco atrasada Então o que a gente vai fazer Pessoal A gente vai estar derramando O produto aqui Na base dela Lembrando a vocês Que o líquido Pode molhar o tronco Porque já está tronco Não vai fazer mal Então eu vou estar Soltando aqui Olha pessoal Olha Vamos estar Soltando aqui agora Olha Está botando um pouco mais Pronto Vamos fazer aqui Agora na outra planta Você pode ver Essa planta aqui Já está atrasada Já Já era para a gente Essa planta já está Produzindo Então eu vou estar Limpando aqui E vamos estar Fazendo a aplicação Pronto Pronto Feito isso aqui Pessoal Acabou É só você esperar Essa adubação aqui Pessoal Ela serve Na planta Por aproximadamente Um mês É válido A outra planta Está ali Então com essa adubação A gente vai conseguir Fazer ela se adiantar Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Para estar fortalecendo Essa caminhada Fiquem com Deus E até a próxima Peace out